É o conjunto mais diferente do meu tocante Oh oh, esquema de parede Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando o esquema toca, chega a tremer o PA Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo da gladista, toca o chamegada aí Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando a gente toca, chega a tremer o PA Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo da gladista, toca o chamegada aí Nosso forró aqui é diferenciado Todo feito no teclado, sente só o pancadão E a galera, todo mundo tá pedindo Toca o piseiro menino, tira a poeira a chão Nosso forró aqui é diferenciado Todo feito no teclado, sente só o pancadão E a galera, todo mundo tá pedindo Toca o piseiro menino, tira a poeira a chão Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando o esquema toca, chega a tremer o PA Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo da gladista, toca o chamegada aí Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando a gente toca, chega a tremer o PA Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo da gladista, toca o chamegada aí Chamegada Eta piseiro bom, gostoso de dançar Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando o esquema toca, chega a tremer o PA Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo da gladista, toca o chamegada aí Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando a gente toca, chega a tremer o PA Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo da gladista, toca o chamegada aí Nosso forró que é diferenciado, todo feito no teclado Sente só o pancadão E a galera, todo mundo tá pedindo Toca o piseiro menino, tira a poeira a chão Nosso forró que é diferenciado, é feito no teclado Sente só o pancadão Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando o esquema toca, chega a tremer o PA Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo da gladista, toca o chamegada aí Eta piseiro bom, gostoso de dançar Quando a gente toca, chega a tremer o PA Eta piseiro bom, diferente eu nunca vi Mete o dedo da gladista, toca o chamegada aí É show! Piseiro mais diferente é nós Esquema de paredão Segue a gente lá no Instagram Arroba esquema de paredão É show! Não quero mais, parei com esse amor Ficou pra trás Agora tudo acabou Esquema de paredão Notei que você tá diferente O que foi que aconteceu Me diz o que eu fiz de errado Se o culpado não foi eu E falo o que está acontecendo Com a nossa relação Por que que você tá tão estranha Me dê uma explicação Eu e você não rola mais Esfiou a relação A gente caiu na rotina Tô indo embora Mas eu quero te pedir perdão Não quero mais, parei com esse amor Ficou pra trás Agora tudo acabou Não quero mais Parei com esse amor Ficou pra trás Agora tudo acabou Eu notei que você tá diferente O que foi que aconteceu Me diz o que eu fiz de errado Se o culpado não foi eu Me fala o que está acontecendo Com a nossa relação Por que que você tá tão estranha Me dê uma explicação Eu e você não rola mais Esfiou a relação A gente caiu na rotina Tô indo embora Mas eu quero te pedir perdão Não quero mais Parei com esse amor Ficou pra trás Agora tudo acabou Não quero mais Não quero mais Chega desse amor Ficou pra trás Agora tudo acabou Não quero mais Parei com esse amor Ficou pra trás Agora tudo acabou Não quero mais Não quero mais Chega desse amor Ficou pra trás Agora tudo acabou He tá batendo prato Ai, ai, ai Eu misturei o brega funk com uma pisadinha Combinação perfeita pra conquistar as novinhas Eu misturei o brega funk com uma pisadinha Combinação perfeita pra conquistar as novinhas Quando chego no baile as novinhas se apaixonam Quando chego no baile as novinhas se apaixonam Olha que sá reflexiona Sá reflexiona Sá reflexiona Que as novinhas se apaixonam Mais um sucesso do esquema Eu misturei o brega funk com a pisadinha Combinação perfeita pra conquistar as ovinhas Eu misturei o brega funk com a pisadinha Combinação perfeita pra conquistar as ovinhas Quando chego no baile as ovinhas se apaixonam Quando chego no baile as ovinhas se apaixonam Olha que só reflexiona Só reflexiona Que as ovinhas se apaixonam Olha que só reflexiona Que as ovinhas se apaixonam Olha que só reflexiona Que as ovinhas se apaixonam Só reflexiona Que as ovinhas se apaixonam Show! O esquema de barriga E tá swing doido, tá gostoso demais Tô convocando as amigas pra mostrar como é que faz Com a mão na cabeça e a outra na cintura Mexe morena, olha só que gostosura E tá swing doido, tá gostoso demais Tô convocando as amigas pra mostrar como é que faz Com a mão na cabeça e a outra na cintura Mexe loirinha, olha só que gostosura Desce e sope, pode remexer Os lovinho tão olhando, mostra quem sabe fazer Empina a rabetta Desce, contrai a macharada Fica doida, com jeito de quero mais Desce e sope, pode remexer Os lovinho tão olhando, mostra quem sabe fazer Empina a rabetta Desce, contrai a macharada Fica doida, com jeito de quero mais Empina a rabetta Desce, contrai a macharada Fica doido, tá gostoso demais Tô convocando as amigas pra mostrar como é que faz Com a mão na cabeça e a outra na cintura Mexe morena, olha só que gostosura E tá swing doido, tá gostoso demais Tô convocando as amigas pra mostrar como é que faz Com a mão na cabeça e a outra na cintura Mexe loirinha, olha só que gostosura Desce e sope, pode remexer Os lovinho tão olhando, mostra quem sabe fazer Empina a rabetta Desce, contrai a macharada Fica doida, com jeito de quero mais Desce e sope, pode remexer Os lovinho tão olhando, mostra quem sabe fazer Empina a rabetta Desce, contrai a macharada Fica doida, com jeito de quero mais Desce e sope, pode remexer Os lovinho tão olhando, mostra quem sabe fazer Empina a rabetta Desce, contrai a macharada Fica doida, com jeito de quero mais Desce e sobe, pode remexer Os ovinhos tão olhando, não sei quem sabe fazer Empina a rabeita, desce e contrai uma chorada Fica doida quando eu te quero mais Eu já te dei a chance, mas eu sei despediçou Eu não te quero mais, saia daqui, por favor Sucesso nosso! Esquema de paredão Você parecia estar tão feliz Falando que não me quis Porque já tinha outra Agora arrependido pede pra voltar Que nunca deixou de me amar E nunca houve alguém em meu lugar Você não foi capaz de me fazer feliz Saiu, me desprezo e agora vem pedindo bis Chora arrependido e pede pra voltar Mas não vou dar a chance pra você desperdiçar Eu já te dei a chance, mas você desperdiçou Eu não te quero mais, saia daqui, por favor Eu já te dei a chance, mas você desperdiçou Eu não te quero mais, saia daqui, por favor Você não foi capaz de me fazer feliz Saiu, me desprezo e agora vem pedindo bis Chora arrependido e pede pra voltar Mas não vou dar a chance pra você desperdiçar Você não foi capaz de me fazer feliz Saiu, me desprezo e agora vem pedindo bis Chora arrependido e pede pra voltar Mas não vou dar a chance pra você desperdiçar Eu já te dei a chance, mas você desperdiçou Eu não te quero mais, saia daqui, por favor Eu já te dei a chance, mas você desperdiçou Eu já te dei a chance, mas você desperdiçou Eu não te quero mais, saia daqui, por favor So wake me up, hell is it over When I was out in the morning I'm just tired, I'm just fine, I'm once in the night Ligno aos nós Oh oh, esquema de paris Prepare seu coração Que a festa vai começar O gerador já tá ligado Energia não vai faltar O nosso som aqui é diferenciado Você não vai querer parar Energia que contagia a multidão Vem comigo dançar So wake me up, hell is it over When I was out in the morning All this time I will swing my shape And I didn't know I was lost So wake me up, hell is it over When I was out in the morning All this time I will swing my shape And I didn't know I was lost Isso é esquema de paredão Esquema mais diferente do meu tocantins HL Estúdio gravando ao vivo Prepare seu coração Que a festa vai começar O gerador já tá ligado Energia não vai faltar O nosso som aqui é diferenciado Você não vai querer parar Energia que contagia a multidão Vem comigo dançar So wake me up, hell is it over When I was out in the morning All this time I will swing my shape And I didn't know I was lost So wake me up, hell is it over When I was out in the morning All this time I will swing my shape And 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 I will swing my shape E o nome do conjuntro é Esquema de paredão Eu tava ali de boas olhando uma novinha Foi aí que começou a tocar minha pisadinha Esse é o meu momento, agora eu vou pegar Essa gatinha gostosa, meu carro vai balançar A gente ficou gostoso, mas ela não me deu bola Falei não tem nenhum problema, a sua amiga é mais gostosa Eu cheguei na amiga dela, com jeitinho ela me quis E agora tu tá arrependida, querendo Henrique, querendo bis Você não me quis a sua amiga, quis e agora tá arrependida Tá rodada, você não me quis a sua amiga, quis e agora quer provar de novo da minha pegada Você não me quis a sua amiga, quis e tá arrependida Tá rodada, você não me quis a sua amiga, quis e agora quer provar de novo da minha pegada Perdeu, já foi Sucesso, meu parceiro, me caiu doidinho em forró blackout Tamo junto, meu garoto Tá rolando de boas olhando uma novinha Foi aí que começou a tocar minha pisadinha Esse é o meu momento, agora eu vou pegar Essa gatinha gostosa, meu carro vai balançar A gente ficou gostoso, mas ela não me deu bola Falei não tem nenhum problema, a sua amiga é mais gostosa Eu cheguei na amiga dela, com jeitinho ela me quis E agora tá arrependida, querendo Henrique, querendo bis Você não me quis a sua amiga, quis e agora tá arrependida Tá rodada, você não me quis a sua amiga, quis e agora quer provar de novo da minha pegada Você não me quis a sua amiga, quis e agora quer provar de novo da minha pegada Olha a pegadazinho do esquema de faredão HL Estúdio gravando tudo ao vivo Porró! Esquema de faredão Olha pra mim Esse silêncio me incomoda demais Quero saber aonde foi que eu errei Me dê uma chance de poder voltar atrás Me magoei Pois tudo isso não passou de um engano Volte a sorrir, pois tudo o que eu sonhei Me leva a crer que você está nos meus planos Eu te amo Yeah, 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 eu te amo Yeah, 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 eu te amo Yeah, 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 yeah Eu não sei me controlar Quando está perto de mim É difícil acreditar Que esse amor chegou ao fim Eu não sei me controlar Quando está perto de mim É difícil acreditar Que esse amor chegou ao fim Esquima de paredão Olha pra mim Esse silêncio me incomoda demais Quero saber aonde foi que eu errei Me dei a chance de poder voltar atrás Me magoei Pois tudo isso não passou-te um engano Volte a sorrir Pois tudo o que eu sonhei Me leva a crer que você está nos meus planos Eu te amo Eu não sei me controlar Quando está perto de mim É difícil acreditar Que esse amor chegou ao fim Eu não sei me controlar Quando está perto de mim É difícil acreditar Que esse amor chegou ao fim Porra! Esquema de paredão Esquema de paredão Solta a batida que o esquema chegou Se concentra agora Se quer me ver rebolar sem dor Demorou toda hora E eu vou do chão até o chão Tentação Fica em provocação Que que provocação Fica em provocação Quer ação, pecação Fecha o bumbum subindo Descendo, clicando, mexendo Com a imaginação e tentação Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com tua marra Hoje eu saio de casa pra rebolar Eu vou sentar Eu vou sentar Mas você só pode olhar Mas você só pode olhar Eu vou sentar Mas você só pode olhar Solta a batida que o esquema chegou Se concentra agora Se quer me ver rebolar sem dor Demorou toda hora E eu vou do chão E eu vou do chão até o chão Tentação Fica em provocação Quero ação, pecação Mexe o bumbum subindo Descendo, clicando, mexendo Com a imaginação e tentação Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com tua marra Hoje eu saio de casa pra rebolar Ah, 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 ah Eu vou sentar Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Eu vou sentar Mas você só pode olhar Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar E eu cheguei pra acabar com tua marra Hoje eu saio de casa pra rebolar Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Fechou! Sucesso esquema de paredão Oh oh, esquema de paredão E ela desce e sobe com o dedo na boquinha Desce e sobe com o dedo na boquinha Fica a ficar maluca quando toca pesadinha Chega a ficar maluca quando toca pesadinha Ela desce e sobe com o dedo na boquinha Desce e sobe com o dedo na boquinha Chega a ficar maluca no som da minha pesadinha Chega a ficar maluca quando toca pisadinha Quando chega no piseiro ela começa a dançar Se chega no piseiro ela começa a dançar A macharada fica doida vendo ela rebolar O DJ toca mais uma que eu vou dançar com ela É a rainha do piseiro, beijo numa nega Ela é a rainha do piseiro, beijo numa nega Ela desce e sobe com o dedo na boquinha Desce e sobe com o dedo na boquinha Chega a ficar maluca quando toca pisadinha Ela desce e samba E ela desce e samba com dedo na boquinha Chega a ficar maluca quando toca pisadinha Chega a ficar maluca quando toca pesadinha Esse é o esquema de parede É diferente, é gostoso Ela desce e sobe com o dedo na boquinha Desce e sobe com o dedo na boquinha Chega a ficar maluca quando toca pesadinha Chega a ficar maluca quando toca pesadinha Ela desce e sobe com o dedo na boquinha Desce e sobe com o dedo na boquinha Chega a ficar maluca quando toca pesadinha Chega a ficar maluca quando toca Quando chega no piseiro ela começa a dançar Se chega no piseiro ela começa a dançar A macharada fica doida vendo ela rebolar A macharada fica louca vendo ela rebolar Ô BJ toca mais uma que eu vou dançar com ela DJ toca mais uma que eu vou dançar com ela É a rainha do piseiro vencendo uma nega vela Rainha do piseiro vencendo uma nega Ela desce e sobe com o dedo na boquinha Desce e sobe com o dedo na boquinha Chega a ficar maluca quando toca pisadinha Chega a ficar maluca no som da minha pisadinha Ela desce e sobe com o dedo na boquinha Desce e sobe com o dedo na boquinha Chega a ficar maluca quando toca pisadinha Chega a ficar maluca no som da minha pisadinha Nosso parceiro doutor Paulo tá com nós Curtindo a gente aí nos paredões Esse é o esquema mais diferenciado do torrentinho Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogada, tava só o carro Mas veio o caminhão de lixo e me levou Tomei o spray da mão do pichador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela amarela Fiz um pedido, um coração igual a tela Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogada, tava só o caco Mas veio o caminhão de lixo e me levou Tomei o spray da mão do pichador E escrevi no muro, diga não ao amor Olhei pro céu e vi uma estrela amarela Fiz um pedido, um coração igual a tela Fiz um pedido, queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém É pra fazer amor e não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem É pra fazer amor e não amar ninguém 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 Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor e não amar ninguém Que é pra fazer amor e não amar ninguém E essa é a nossa Oh, esquema de variedão Mas o negócio é bom Eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso Estouro do verão Todo mundo tá curtindo o esquema de paredão Oh, negócio bom Eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso Estouro do verão Todo mundo tá curtindo o esquema No sertão ou na cidade O piseiro tá tocando o paredão No meio do mato e a galera balançando Nas vaquejadas Os vaqueiros aprovou a pisadinha do esquema Agora estourou no sertão Na cidade O piseiro tá tocando o paredão No meio do mato e a galera balançando No meio do mato e a galera balançando Nas vaquejadas Os vaqueiros aprovou a pisadinha do esquema Agora estourou Mas o negócio é bom Eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso Estouro do verão Todo mundo tá curtindo o esquema de paredão O negócio é bom Eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso Estouro do verão Todo mundo curte o esquema de paredão Essa é pra curtir no meio do mato No meio do sertão HL estúdio gravando tudo ao vivo É diferente e é gostoso O negócio é bom Eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso Estouro do verão Todo mundo tá curtindo o esquema de paredão O negócio é bom Eita que doideira Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso Estouro do verão Todo mundo tá curtindo o nosso som No sertão, na cidade, o piseiro tá tocando paredão no meio do mato e a galera balançando Na soquejada, os vaqueiros aprovou a pisadinha do esquema, agora estourou No sertão, na cidade, o piseiro tá tocando paredão no meio do mato e a galera balançando Na soquejada, os vaqueiros aprovou a pisadinha do esquema, agora estourou Ô negócio bom! Eita que doideira! Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso, estouro do verão, todo mundo tá curtindo o esquema de paredão Ô negócio bom! Eita que doideira! Todo mundo tá curtindo a nossa bagaceira A pisada é sucesso, estouro do verão, todo mundo curte o nosso som no paredão Estourou papai! É um viseiro apaixonado, esquema de paredão Eu te disse que um dia eu ia cansar, cansar de praia em casa, som a te expirar Mas você não deu ouvidos, nem sequer ligou pra mim Saindo com seus amigos sem me avisar, chegando tarde em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quê? Pra saber que tem outra em meu lugar Sabendo de tudo, vieram me contar Olha essa foto aqui, não queira se explicar Você tava certa, eu errei demais Reconheço o meu erro, isso não se faz Mas para, pense pouco, não tem nada a ver O meu ciúme, o que é sensível, é medo de te perder Não me toca, não quero saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Forró! Esquema de paredão Aô, negócio bom! Decidi que um dia eu ia cansar Pensar de pé em casa só a te esperar Mas você não deu ouvidos, nem sequer ligou pra mim Saindo com seus amigos sem me avisar Chegando tarde em casa pra me provocar E mesmo assim eu fui uma esposa fiel Pra quê? Pra saber que tem outra em meu lugar Sabendo de tudo, vieram me contar Olha essa foto aqui Não queria se explicar Amor Você tava certa, eu errei demais Reconheço o meu erro, isso não se faz Mas para, pense pouco, não tem nada a ver O meu ciúme, o obsessivo, é medo de te perder Não me toca, não quero saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Não me toca, não quero saber de beijo Não quero mais saber de abraço Não quero mais saber do seu amor Esquema de paredão Bora recordar o melhor do polo e vaquejar Aô, saudade Esquema de paredão Eu tinha medo de encontrá-la ser reincidente Pra quejar de novo Como antigamente Pelo recomeço Do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza Que a dúvida acabou Doeu, mas sorri Chorei, mas passou Você estava em lá Chegou a vida toda Podendo enxergar O nosso romance acabou-se Num passe de mágica Fomos personagem De uma história tática Fomos namorados Hoje somos ex Foi muito melhor ficar sem Do que ficar com Tentar foi um erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Padece por três Eu tenho a vida Eu tenho a emenda das luras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Eu tenho a emenda das luras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Isso é esquema de paridão Pra recordar o melhor do forró de vaquejar Saudade de um forró no meio do mar Boho Esquema de paridão